Bom, muito bem, esse aqui é o Blender versão 2.71 que eu estou usando, e essa é a cara do Blender. Super assustadora para quem está começando, não dá para entender nada, você clica aqui, só fica mudando um cursorzinho, um aulozinho. Quando você começa um arquivo novo, ele vai vir com esses três itens aqui, um cubo, uma luz e uma câmera. Isso significa que se você pedir para ele renderizar essa imagem, que o atalho, basicamente o vídeo de Blender vai ficar te ensinando o atalho. Então o primeiro atalho é o F12, que é para mostrar o desenho do que a sua câmera está vendo. Ele transforma o seu modelo 3D, que você está trabalhando no software de modelagem, em uma imagem bonita. Certo? Então aqui o F12 é para mostrar, você pode apertar o ESC para sair daqui, ou o F11. Então, você aperta o F12, ele vai gerar renderização, você aperta o F11, ele volta para essa 3D View aqui, 3D View. Esse vídeo inicial, a primeira coisa que você tem que aprender para mexer no Blender é se movimentar nele. Então, se você tem um mouse de 3 botões, que é o ideal para trabalhar no Blender, você tem um mouse de verdade mesmo, com 3 botões e uma rodinha. Você pode usar a rodinha pé para frente, a rodinha para baixo, a rodinha para trás, a rodinha para cima, a rodinha para baixo, a rodinha para trás. Se você clicar no botão do meio e manter ele pressionado em movimentar o mouse, então você clica no botão do meio, movimenta o mouse, ele orbita a sua cena. Se você quiser se movimentar usando o teclado, que é muito bom para você alternar entre uma visão de frente e uma de lado, por exemplo. ou uma de lado e uma de cima, você usa o teclado numérico. Então, se você tem um teclado que tem o keypadzinho com os números do lado, é só apertar os números. A gente vai falar aqui dos números do 1 ao 0, que cada um deles faz. Se você não tem, se você está em um teclado de laptop, que nem é o meu caso aqui, você vai ter que vir aqui em uma preferência de usuário, user preferences, vir na parte de input, tem uma opção aqui que chama emulate numpad, que ele vai usar os números normais do seu teclado como se fossem os números do teclado numérico. Aí, antes de voltar, você dá um save user settings, porque o Blender é bem chato, qualquer mudança que você faz de configuração, você tem que salvar depois. E terminando isso, você pode voltar aqui para o 3D View. Uma coisa legal do Blender é que toda a interface dele é bem flexível, então você consegue adaptar as coisas no modelo que funciona melhor para você trabalhar. Deixa eu ver se consigo fazer um negócio bem doido aqui, sei lá. É, por exemplo, mexer aqui, vamos supor que ao invés disso eu fizesse outra 3D View, ou não sei. Muito louco aqui, né? Sei lá. Ele é bem assustador, assim, mas uma vez que você começa a gostar dele, você vê que todas essas coisas malucas, elas na verdade estão te dando mais poder, não te atrapalhando. Mas então, voltando ao básico da navegação aqui. É tudo no teclado numérico. Então, para você fazer o que, essa orbitada aqui no mouse, você usa os números pares. Então, 2 para rodar para cima, 8 para rodar para baixo, 2 para rodar para cima, 8 para rodar para baixo, 4 para rodar para um lado, 6 para rodar para o outro. Entendeu? Então, 2 para cima, 8 para baixo, 4 para um lado, 6 para o outro. Os números pares você roda a nossa cena. O zero, se eu ficar apertando o zero múltiplas vezes aqui, você vê que ele vai alternar entre a visão de trabalho e a visão da sua câmera. A visão da câmera é justamente o que vai aparecer quando você renderizar, entendeu? O que aquela câmera está vendo, F12, F11, vou voltar para lá, é o que aparece no zero aqui. Você vê que ele põe uma borda aqui do cinema, ele te mostra só o pedaço da cena que vai aparecer, né? Então, fica apertando o zero múltiplas vezes, você consegue sempre ver o que a sua câmera vai ver. Dois rodam para cima, oito rodam para baixo, só que se você apertar, tipo, CTRL 2, ao invés de rodar, ele vai mover para cima, e o CTRL 8, ao invés de rodar para baixo, ele vai mover para baixo. Então, você transporta, né? Mais ou menos, é parecido com o que acontece quando você aperta o Shift e o botão do mouse do meio, né? Então, tudo com CTRL nos números pares, né? CTRL 2 para cima, CTRL 8 para baixo, CTRL 4 para um lado, CTRL 6 para o outro. Esses são os números pares. Os números ímpares, mais particularmente o 1, 3 e o 7, são três visões pré-definidas aqui, né? Então, aqui, para a gente entender melhor o que é cada uma dessas três, eu vou até adicionar um objeto novo aqui. E aí, a gente vai entender a função desse cursorzinho aqui. Esse cursor, eu vou botar ele, sei lá, bem aqui. Esse cursor é o lugar que um novo objeto que você quer criar, ele vai aparecer, né? Então, se eu dar um Shift A, por exemplo, aqui, para criar, eu quero criar um novo cubo. Então, para criar um novo cubo, eu vou Shift A de adicionar, né? Add. Aí, vem aqui em Mesh, Cubit. Pronto. Coloquei um cubo lá. Aí, vou rodar um pouco aqui e ver mais ou menos onde eu quero colocar o cubo. Vou clicar aqui. Aí, eu vou dar um Shift A para adicionar outro. Só que aqui, só para adicionar qualquer coisa, coisa dessa, né? Cubo, círculo, esfera. Eu vou adicionar esse Monkey aqui, que é um macaco, que ele é bem útil para entender, tipo, essas visões aqui. Então, deixa eu rodar um pouquinho para cima aqui. Então, os números ímpares, vamos lá. O 1, você vê esse lado, né? Do seu mundo. Que, se você olhar aqui embaixo, você consegue ver o que exatamente são os eixos, né? Então, aqui na horizontal tem o eixo X, na vertical tem o eixo Z. E, tipo, vindo na sua direção, para furar o seu olho, eu tenho o eixo Y, que é o verde. Então, o 1, você vê esse lado. Se você apertar o Ctrl 1, você vê o outro lado. Então, aqui, vamos por... Você está vendo a parte de trás da cabeça do macaco, né? Eu vou... A partir 1... Eu vou até apagar esse... Esquadrado aqui. Para apagar qualquer coisa, é o X. E se, quando ele abrir esse pop-up, você desistir, você aperta o S. Mas, eu quero mesmo apagar. Então, quer apagar, aperta o X. Clica e ele apaga. Então, você vê aqui, ó. Aqui, o 1, você está vendo a frente do macaco. Ctrl 1, também, nas costas do macaco. O 3, você vê a orelha esquerda do macaco, vamos dizer. Ctrl 3, você vê a outra orelha. Certo? O 7, você vê por cima. Ctrl 7, você vê por baixo. Então, é bem rápido de você alternar entre um e outro. Ver se você perdeu algum detalhe, alguma coisa assim. Ficou faltando só a tecla 5, né? Deixa eu ver um lugar bem bom de demonstrar o 5 aqui. Ah, aqui. Ótimo. Você está vendo aqui... O 5, está vendo aqui em cima que está escrito User Persp. Esse grid que está aqui no chão, para te orientar, ele está em perspectiva, né? Como se tivesse um ponto de fuga aqui, né? Então, se você ficar apertando 5, ele fica alternando entre duas projeções, né? Vamos falar. Uma em perspectiva e a outra em ortogonal. Vou botar um quadrado novo aqui, para ver se eu consigo passar melhor essa ideia. Vou colocar um quadrado aqui, um quadrado aqui. Tá vendo? Na visão ortogonal, esses quadrados, eles têm sempre o mesmo tamanho, né? Ali, ó. Isso é uma projeção ortogonal mesmo. Ela é muito útil, assim, para trabalhar, para na hora que você está realmente modelando e trabalhando, é legal usar a ortogonal para fazer uma coisa mais técnica, assim, né? E se você apertar o 5 de novo, aí você vem em perspectiva, que é mais ou menos como a gente enxerga o mundo, né? Então, cadê? Vou rodar essa carinha aqui, para você ver. Estou vendo que está em perspectiva mesmo, ó. Então, eu passo aqui para cá. Se eu apertar o 5, ele fica, vai tomar uma perspectiva. Então, essa é a parte mais básica do Blender. Shift, clique no meio, para mexer, que é a parte de navegação. Essas coisinhas aqui do canto, se você não quiser enxergar, você pode sumir com elas apertando o T de Tattoo e o N de Navio. Então, T some, aparece e desaparece, esse menu da esquerda. O N de Navio, o da direita. Você vê que tem até scroll, esse negócio. Se você quiser deixar mais limpo ainda, você pode deixar a tela cheia, qualquer uma dessas partes da interface, apertando o Shift e o espaço. Então, aqui, é legal de trabalhar assim. Se você precisar de alguma coisa, sei lá, daqui, você vai marcar alguma coisa aqui, ou, tipo, sumir com ela depois. Você pode usar o N e o T, mas, quando você está trabalhando, pode ser que você queira focar mesmo nessa parte, então, para focar em uma área, Shift, espaço. E, quando eu digo focar em uma área, é focar em qualquer área mesmo. Shift, espaço aqui, Shift, espaço aqui, Shift, espaço aqui, entendeu? Não tem economia aqui. Se você precisar de a venta, ela é cheia, aponta o seu mouse lá, Shift, espaço. Então, Shift, espaço aqui, fica brincando assim. Navegar, então, recapitulando, né? As visões pré-definidas são 1, 3 e 7. E, também, o CTRL 1, CTRL 3 e CTRL 7. 7, CTRL 7. 1, CTRL 1. 3, CTRL 3. Para rodar, né? 2, 8. 4, 6. Para mudar entre o perspectiva e o retorno, é o 5. Para ver a visão da câmera, é o 0. E, CTRL 2, CTRL 8, para mover. CTRL 4, para mover. Agora, a rodinha do mouse, o click e mexe, e o Shift, click e mexe. Acho que, é, isso é o que eu tinha para falar nesse vídeo.